E o que? E o que? E o que? Hoje é dia de tour pela minha penteadeira! Ó, tô aqui com a câmera, mas tô gravando no celular porque a luz tá péssima. Por quê? Porque na minha penteadeira tem uma luz maravilhosa, só que a minha penteadeira agora está atrás de vocês. E daí eu ligo a luz da penteadeira e fico uma luz ruim na câmera. Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês todos os detalhezinhos da minha penteadeira. Eu não vou me filmar agora, vou filmar só as coisinhas pra vocês verem bem, não ficarem confusos com a minha cara e as coisas da penteadeira, tá bom? Então vamos lá! Então a primeira coisa bem importante é este o visual que tem a minha penteadeira. Bem linda! Agora a segunda coisa que eu acho que é um detalhe bem legal é que a luz, ó, ela fica aqui atrás, fica aqui nesse buraquinho aqui, ó, tá vendo ali onde tá meu dedo? Tem um buraco, ali fica a luz, aqui e aqui. Quer dizer, a luz tá só num dos buracos, tem dois buracos caso eu queira aumentar a luz. E aqui, ó, tem um espelho que daí reflete mais a luz pra frente. Então são dois andares ali de espelho, né? Então aqui tem um espaço que isso aqui abre e eu vou mostrar pra vocês depois. Mas vamos começar aqui com os enfeitinhos. Bom, aqui eu coloquei esses porta-caneta, na verdade, né? Mas eu coloquei como porta-pincel, são três. Ó, tem três conjuntinho. Aí eu coloco todos os pincéis aqui. Que eu acho que dá uma cara de penteadeira pro lugar, sabe? Porque se fica sem nada, fica com cara de escrivaninha. Porque aqui é a minha escrivaninha. Então eu fico com muita cara de escrivaninha. E aqui tem essa caixinha linda, que eu coloco alguns batons e tal, que não couverem em outros lugares. Daí eu botei eles aqui dentro dessa caixinha. Agora, aqui ó, essa aqui é a minha cadeira. Tanto da escrivaninha quanto da penteadeira, né? Ela é bem bonita. Ela tem mais cara de, tipo, cadeira, de poltrona mesmo. Agora vamos sentar aqui para olhar as coisas. Tem esse detalhe de vidro aqui, né? Para mostrar essas maquiagens, né? Eu tô sempre arrumando, deixando as mais bonitas e mais novas aparecerem melhor. Ai, o reflexo do meu luminário, mas enfim. E aí abrindo aqui a primeira gaveta, é assim. Essa é a única divisória que veio pronta. Todas as outras eu vou mostrar pra vocês, explicar como é que eu fiz. Mas enfim. Essa daqui eu levei essas coisinhas pra medir na marcenaria. E daí eles fizeram essa divisória desse jeito pra mim. Porque eu já sabia que isso eu queria deixar aqui. Aí aqui eu coloco esses cotonetes nesse copinho. E aí coloco todos os pós aqui. Aqui tem blush, tem alguma coisa de sombra. Os corretivos aqui atrás também. E iluminadores também ficam aqui. Bem organizadinho. E eu gosto de deixar o pó em pé. Porque fica muito mais fácil de tirar e pôr no lugar certo. Se você empilha, às vezes você usa mais de um. Por exemplo, tem um bronzer e um pó. Aí já começa a bagunça, né? Eu gosto de deixar bem organizadinho assim, em pé. Agora evoluímos para a segunda gaveta. Que é este gavetão enorme que fica na parte do vidro. Aí aqui eu deixo as coisas que eu acho que são mais bonitas, organizadas. E que são legais de aparecer. Que são principalmente as minhas paletas. Né? Essas aqui da Naked, da Too Faced, de MAC e tal. Que eu acho que fica super bonitinho. Alguns batons. Esse aqui são os batons líquidos, que fica organizado, né? Os batonzinhos que ficam em pé também ficam organizadinhos. Aqui eu coloquei todas as coisinhas da Yves Saint Laurent também. Essa paletinha da NYX para segurar os batons. Aqui todas as minhas máscaras de cílio, né? Bem belas e formosas. Tem várias marcas. Aqui tem marcas caras, marcas baratinhas. Eu uso de tudo, né? Não tenho muito segredo. Aqui também só delineador. Ficam todos os meus delineadores. Também tem de várias marcas. Mais baratas, mais caras. Eu gosto de testar tudo. E aí, essa gaveta fica... Fechadinha assim, bem bonita. E dá um charme. Aí aqui, nesta outra gaveta... Ficam algumas coisas... A maior parte das minhas coisas de cabelo, né? De grampos, amarrador, pirainhas. Que eu uso muito essas pirainhas no meu dia a dia. E todas as minhas esponjinhas e pincéis menores ficam aqui também. Aqui por baixo ali tem mais alguns pincéis. Que dá pra ver aqui, ó. Que são os menorzinhos. Que daí eles ficam... É muito fundo isso daqui pra eles. Daí eu boto eles aqui junto com as esponjas. Agora, a última gaveta que é realmente acoplada, né? Ficou com essa daqui, que ela é da minha escrivaninha. Mas eu tive que roubar ela pra penteadeira. Porque não coube tudo. Então aqui eu deixo todos os meus produtos de pele, né? Com protetor solar e hidratantes. Que eu tenho que usar sempre. Aqui tem uma base hipoalergênica. Que de vez em quando eu uso quando a minha pele tá muito atacada de alergia. Aqui tem... Primers. Alguma coisa de sombras e corretivos mais fortes também. Aí aqui ficam todas as minhas bases. Todas elas estão aqui. Aqui lápis de olho de todas as cores e tipos. Aqui ficam todos os primers de sombra, né? Pra olhos. Eu boto eles aqui como colinha de cílios. E o Corvex também fica aqui. Aqui eu coloquei pinça e tesourinha de sobrancelha. Aqui é tudo glitter. Só glitter. E aqui tem esse bronzer. E aqui algumas paletinhas de sombra menorzinhas também. E essa aqui é uma paleta grande da Vitória. Que ela abre. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, meu Deus. Que ela abre e ela fica bem enorme. Ela abre assim. Ai, meu Deus. Difícil. E assim. Ó. Ela é bem grande. Eu acho ela muito bonita. Aí eu deixo ela ali pra ocupar o espaço e as coisas não se mexerem de lugar, sabe? Eu tô toda cheia de dedo e de tanta dor fechar. Yay! Oi! Enfim, boto ela aqui. Que daí as coisas não saem do lugar, tá vendo? Ela meio que ocupa o espaço. Aí as bases ficam sempre aqui. No máximo, sobem um pouquinho e tal. E fica bem, 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 bem de boas. Uma parte da minha penteadeira também divide espaço com a minha escrivaninha. Essas duas coisas, as partes aqui. Aqui a única coisa de penteadeira que tem é que tem as minhas necessárias de viagem. Eu deixo elas aqui em cima. Mas ali atrás já é outra coisa que não tem nada a ver. Essa gaveta aqui é só de material escolar, ó. Só coisas de material escolar. E daí essa daqui ficam todas... Tô abrindo com o pé, ótimo, né? Júlia, é feio fazer isso no vídeo. Todas as minhas coisas de cabelo, ó. Fica super organizadinho aqui e fácil, porque daí tá na penteadeira. Tem bob, tem escova, tem pente, tem shampoo seco, spray de cabelo. Tem esse aqui que é fixador de maquiagem. Esse daqui também é de cabelo. Tem refil das minhas pirainhas e de prendedorzinho de cabelo. Aí tem meus babylis daqui, a chapinha, secador. Vários creminhos e olhinhos também pra passar no cabelo aqui. Muito legal. Muito legal. Então, gente, bem simples, né? Mas eu acho que deu pra vocês verem como é a minha penteadeira. Ela não é enorme, mas ela é muito maravilhosa. Ai, pera, pera, pera. Tem mais duas coisas que eu tenho que mostrar pra vocês. Eu sabia que eu tava esquecendo, eu sabia. Eu vou começar e eu vindo pra frente, que tá ótimo. Enfim, eu vou começar por aqui. Que isso aqui eu, inclusive, mostrei no tour pelo meu quarto. Mas, vamos lá. Ó. Aqui você abre essa portinha de vidro. E daí... Esse brinco aqui eu tô usando, por isso que não tá aqui, tá? Tá na minha orelha. E daí tem essa partezinha de beijus. Aqui essa portinha de brincos. Ali atrás eu penduro os colares. Aqui tem uns bichinhos pra botar anel. E aqui tem algumas pulseiras que eu mais uso. E aí, essa segunda portinha aqui, também abre. Ela tem um limão mais difícil. E daí tem mais uma paredinha de brincos, bem bonita. E aqui tem uma caixinha que tem todas as pulseiras mais tralhentas. Sabe aquelas coisas que você quase não usa? Eu botei tudo aqui dentro. E daí fica ali bem separadinho, guardadinho. E eu sei que essas coisas estão ali. Quando eu quero procurar alguma coisa, eu vou direto ali. E fica dentro dessa caixinha. Agora a última coisa que tem pra mostrar da minha penteadeira. Vamos lá, vou tirar tudo da frente pra gente abrir bem de boas. É isso aqui, ó. O espelho, ele abre. E aí a gente tem todo esse espaço de armazenamento aqui atrás do espelho. Aí aqui tem várias coisinhas de cabelo. Aqueles coisinhos de cabelo. Aqui essa caixinha tá vazia, porque eu gosto de ter caixinhas, às vezes, pra guardar alguma coisa. Aqui tem alguns relógios que eu preciso mandar arrumar. Aqui tem paletinhas de maquiagem. Aqui também são paletas de maquiagem. Aqui, ó. Um negocinho de cílios. Aqui tem refil de cotonete. Essas caixinhas aqui também eu guardo pra levar a joia de viagem. Esses aqui são fixadores de maquiagem. Eu deixo eles aqui. Aqui tem cortador de unha. Esses laços de cabelo. Que é a coisa mais... Ai, não precisava, né? Agora sim. Que é a coisa mais fofa do mundo. Esse laço, né? E daí eu deixo essas coisinhas aqui. Aqui tem mais também uns potinhos. Ali em cima aqui tem chokers. Aqui relógios, pulseiras. Isso aqui é só assim, gente, de pulseirinha daquelas de barlock. Não sei, um tempo atrás eu comprei um monte da China. Mas, enfim, depois eu comprei a pulseira de verdade. Daí isso aí ficou sobrando. E aqui também mais algumas caixinhas de joia pra levar a coisa em viagem. Eu gosto de ter essas aqui. Essas assim, como essa grande, sabe? Eu acho mais prático pra levar as coisas pra viagem. Porque daí não estraga nada. E é isso tudo. Vamos fechar. E... É isso, gente. Gostaram de conhecer a minha penteadeira? Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. De se inscrever no canal. De me deixar um comentário aqui embaixo. Me contando um pouquinho mais. Se você quer tour por alguma coisa específica. Como, por exemplo, as minhas paletas de sombra. Eu posso mostrar todas pra vocês. E... É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí